E aí E aí E aí E aí WMZ Gold, Cryor Gold Você nem tem Mag7 Gold, mete o louco não Cadê seu irmão Hein? Vem Tirissa Iiii, Tirissa morreu Vamos ver se Cryor Gold vai matar Trezinha de dano Põe Snipe muito pouco mano, você tá louco Só Rapidal Vamos jogar aqui um Sub-0 Domination Mapinha, é... Domination, são só esses 3 mapas Eu acho que eles até pararam de lançar novos mapas Porque quase ninguém joga Domination Mentira Tarpando sozinho Não, tô falando pro vídeo Tô falando pra quem vai assistir Tô falando pra você, entendeu? Se eu não briga Então você passou no teste do Santos Então você vai ser jogador de futebol agora Passei mano, vou mandar fotinho lá com os... Mentiroso demais mano, você é como o menino mentiroso viu? Onde você aprendeu a falar mentirazinho? Eles ensinando na escola aí Eles ensinando na escola aí A falar mentira Ensina Ah tá, então você é nota 10 então mano Que você é mentiroso pra caramba Você aí nessa matéria aí Você vai passar com nota 10 É lógico que tá zoando Não, mas foi o meu irmão que disse ó Ah, foi seu irmão? Foi o meu irmão mentiroso Ah, não sei quem que fala então mano Um de vocês me mandou mensagem aí Falou assim Passou no teste do Santos Agora era jogador de futebol Peraí que meu fone bugou Seu irmão Mas quem não passa nem Nem Você fala assim do seu irmão velho O cara é seu irmão velho Peraí que meu fone bugou Peraí O que? Fala de novo Você fica chamando o seu irmão de doente aí tia Não pode velho E vai entrar na sala não Onde o Lombriga? Ah, você acha que eu to medo E você já saiu O Kevin Desativou o cadeado Ih, você caiu da sala aí Não vai jogar mano Não vou gravar outra não Só vou gravar essa aqui velho Vai ficar de fora Ah, mas pode Ou você saiu da Ou você saiu da comando delta? Ah velho, meu PC tá um lixo Aham, os cara te quicou Foi quicado de outro clã mano Meu Deus velho Eu passei no teste de lá Então o que que você não tá lá mais? O que que você não tá lá mais? Primeira coisa Eu Tipo agora Eu tomei DC Minha net tá toda hora reiniciando Primeira coisa Aí os cara te quicou Só entro no quinto round eu também Só entro no quinto round Oh, teve um desses dois também que me mandou mensagem outro dia falando que ia parar de jogar Qual que foi? Foi seu irmão ou ele falou de jogar? Foi meu irmão velho Ele parou mesmo? Ele parou mesmo? Tem vez que ele joga só pra sair com você mesmo Ai... É... Ele fica mano... Quase que eu tirei seu irmão dado isso outro dia mano Tô querendo jogar certo O cara fica me chamando pra sala convidando velho Parou Tá bom que agora só você joga né Ele tá jogando mais nada não Bom que só você... Agora só você que mexe no PC Você manda no PC agora né Agora eu que mando, botei a pecinha já Ah, isso ai Mas o cadeado você não sabe não O cadeado tem que pedir pra desbloquear Não, você, porque o meu celular tá descarregado Ah, tá Entendeu, Tirissa Tirissa Mô, você não tá treinando não mano? Ainda Eita, tá cor Ah, não acredito Fiz vários highlights aí ó Foi até expulso do outro clã lá Eu acho que você é o cara que mais foi expulso de clã da história velho É uns três por mês velho É uns três clã por mês Ah, mas eu mandei cá pra falar com nós Aí a gente explica porque eu fui expulso né Ah lá, você não falou que você não tinha sido expulso? Agora foi expulso Ah Papanão, o lazarento Oi 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 Calma ai, depois explica porque eu fui expulso Ou porque eu saí Ué, saiu ou foi expulso? Saí Não, você foi expulso que eu tô ligado Mano, o DK Quem que é DK? Quem que é DK? O DK é o oficial de lá O oficial O que te expulsou? Não Ah Acho que é assim né Eu que tava mandando lá no CES Rapaz Você que tava dando call e tudo lá? Você que comandava com a delta lá? Era Era Eu tinha minha line já velho Você já tinha line de treinar e tudo mais? Já 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 Pacanta É É? Mas por que que você foi expulso então? Você não tá jogando line Meu Deus, mano, esse cara é mó trouxa, velho Não, mas se você tinha line, por que que você não tem line mais? Que que aconteceu No tempo Por causa do meu PC Só entrou no quinto round Você quer o que? Mas antes você não entrava no quinto round não O PC é o mesmo é? Antes Mentira Antes Eu tinha um PC bom Foi por causa que Mentiroso, hein? Os irmãos são doidos Quem tirou a placa A placa Não sei o que que tirou aqui a memória Que o PC começou a travar do lado Foi seu irmão? Foi Meu irmão é doido Quando o PC tá com Eu acho que foi aquela vez Que você falou que você passou borracha Pra tirar o vírus do PC Deve ter estragar tudo, mano Foi o irmão Então, foi o que passou borracha nas memórias Não, foi na memória Não, foi na memória Então deve ser isso aí, mano Estragou o PC, velho Fazer coisa que não sabe aí Estraga o PC Mãe, eu tô com dois só de memória só no PC Não dá pra mexer em nada Ah, eu compro a memória aí E é bom? Então Não, mas eu vou ganhar um PC bom Vai ganhar de quem? Do meu pai Aí você vai jogar competitivo? Não Não? Mas você não tava com line? Fazendo deadline Eu tava com line Mas Olha só Eu tava jogando competitivo Só tava jogando mesmo LCC Ué, LCC é competitivo também Ah, dá em nada Ih, mó doidão você, hein? Aí Mas conta aí O que você tá arrumando na escola aí? Tirando sua nota boa? Você deve ser mó burrão na escola aí, velho Eu acho que você é mó burrão Tem cara de ser mó burrão, velho Eu não faço nada Seu irmão é a mesma série que você ou tá um mais atrasado que o outro? Ele tá na terceira série, velho Reprovou 11 vezes Ô, você é mentiroso aí, velho Que terceira série, velho Tem como ninguém tá na terceira série, não É brincando É brincando, pô É lógico que é brincando Eu tiro só 10 Não, 10 também você não tira não, velho Vamos postar Olha só Espera aí Deixa eu ver Eu tiro só 10 no boletinho Que vai entregar pra sexta-feira que vem Aham Sei Só tem 10 Se tirar só 10 então eu mandar Se tirar só 10 eu te boto no clã então, vai Ei Não, só 10 Ah, mentiroso Ó, tirei... Ó, em inglês que eu sou pior Tirei 9 nesse bimestre Você tirou 9? Então fala comigo em inglês aí, já que você sabe Vamos ver se você sabe I love you, chuchu Ué, isso aí é funk, pô Isso aí é eu, hein Então os ingleses que você sabe ou os ingleses do funk? Ué É, um inglês, ué É, inglês, ué É, inglês, ué Que que significa I love you, chuchu Que que significa? Fala pra mim Ah, eu não sei, ué Ah, você não sabe não Aí é muito difícil, né Eu posso falar palavrão não, pô No meio do vídeo eu não posso falar palavrão não, pô Não, I love you não é palavrão não, hein Mas se for falar com significado, né, pô, aí Ué, fala aí, pode falar, só Problema não Não, eu não sei Ué, então você não tô sentindo Aí você tirou 9 ainda, no... Mas não tem negócio disso não, pô É só de adjetivo, tá ligado? Adjetivo, o que você tá falando? Eu não tenho no inglês ou o seu anto? O que que tem? Mano, que que... Tem adjetivo Ah, adjetivo Adjetivo tem no português também, não Só no inglês, não Tem no português também, então Não Aí a love you é adjetivo Não, não é lógico que não É o que então? O que que tá ligado? Mano, você tá metendo é o louco, véi Metendo é o louco Daqui a pouco você vai falar que você vai lá, você tá falando russo também E o Pynast, o que que você acha do Pynast? Você acha que o Pynast bonitão? Que sabem que seu irmão outro dia, você mandou mensagem falando que o Pynast era a maior bonita? Foi o seu ou foi seu irmão? Ah... Você disse não, véi Então foi seu irmão, mandou mensagem ele falando que o Pynast era o maior bonitão Eu nem vi com o meu celular direito, mano Minha namorada fica com o meu celular Oi? Minha namorada fica com o meu celular Que namorada, mano Oi, esse cara tá metendo louco, véi Ah, mano Que que você tá falando? É namorada sola Ah, não Tá, ô... Essa WM Gold é ruim demais, véi Tanto que sua porra, véi Dá pra jogar com esse trem não, cê tá louco Tá metendo é louco, véi Se ele tá metendo é louco, véi E você tá ligado em qual clã agora? Tô nem outro, tô fazendo só complete mesmo, não dá não pra me jogar Complete? Agora é só nos complete então É Ou é só esse aí, mãe E agora você tá fazendo complete em qual? Tô na Night Shot Ah, o clã do Pynast? É É Esse clã é da hora, mano É, Vicão Cara, que mentira Rapaz, que mentira esse aqui, véi O cara deu perfurante, não nem tava enfileirado, véi Vão ganhar ativo Meu irmão Meu irmão, tá do outro lado, meio da rua e falando Calma, o Instagram tá falando o quê? O quê? Cadê ele? É, ô Deixa eu falar com o seu irmão, cansa ele falar com você Deixa eu falar com o seu irmão Deixa eu falar com o seu irmão Ele não tá aqui, ô Ele não tá aqui, ô Você não falou o quê? Tá aí, falando? Não, do outro lado da rua e tá gritando de lá Ah, mete o louco, Johnson Ah, então tá assim Prendi no guarda-roupa Prendi no guarda-roupa Eu prendi no guarda-roupa Não vai jogar, não? Tá, tá saindo cheia aqui, calma aí, vai Mete o louco aí Ah, vou quicar, vou iniciar a outra aqui, bora Tchau 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 Tchau